E o esquema de segurança preparado para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo fim de semana foi um dos destaques do programa Bom Dia, Ministro, exibido na manhã de hoje aqui na NBR. Nós temos 60 batalhões do Exército que fazem a guarda dessas provas. É tudo eletrônico, a Polícia Federal fiscaliza e monitora toda a operação. Cada folha que é impressa sai com código de barra e passa por um portão eletrônico, quer dizer, não fica nenhuma folha que a gente não tem o controle para a montagem dos malotes. Os malotes são montados com todo o rigor e controle. Cada malote, são 64 mil malotes, tem um cadeado eletrônico. Esses malotes vão ser distribuídos por rotas que são previamente definidas. Nós temos 30 mil policiais da Polícia Militar, quero agradecer, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Federal, trabalhando conjuntamente nos centros de comando e controle para monitorar toda a entrega desses malotes. Todo o material administrativo já está entregue, não teve um problema. Os Correios trabalham com grande eficiência e competência, escoltados por essas forças de segurança. E nós temos ainda toda uma inteligência da Polícia Federal, trabalhando 24 horas por dia. Tentativa de fraude, nós podemos ter. Agora, que nós vamos pegar, nós vamos pegar. E que vão pagar caro, vão pagar. Porque a lei é dura em relação à fraude de concurso. E pagarão não apenas perdendo a prova, não. Quais as responsabilidades penais que a lei estabelece. 958 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio tiveram os locais de prova alterados hoje. São estudantes dos estados do Pará, Amapá, Rio Grande do Sul e Bahia. De acordo com o Ministério da Educação, todos que tiveram os locais alterados estão sendo avisados sobre a mudança. Além do contato prévio feito pelo INEP, faixas serão colocadas nas escolas nos dias de prova. Na última quarta-feira, o INEP informou a mudança do local de provas para 2.500 inscritos. Em Minas Gerais, Ceará, Rio Grande do Sul e também no Amapá. O Enem acontece no próximo fim de semana. Mais informações na internet. O Enem acontece no próximo fim de semana.